Pronto? É isso ai meus amigos e amigas do Facebook e do Zap Estou aqui na casa do meu amigo Nia Aqui no município de Água Branca Que chaveira né? Estou, vou fazer a música aqui Conto de fada para todos os meus amigos Curtirem aí onde quer que esteja o vídeo Dá um alugio para os vídeos merecerem Talvez se não merecerem não tem problema Valeu gente! Estou aqui no município dos teclados Eu falei ao vivo para vocês Eles no teclado e eu subindo em volta Um canto de fada E um carpinteiro Sozinho sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era dela Diga meu beijinho Se você me ama E com todo carinho Comigo casaria Segura o sonhozinho Segura o sonhozinho Ô paixão Aí Lucas Sua namorada é de lado Só curtindo os teclados Ao vivo Um canto de fada E um carpinteiro E um carpinteiro E um carpinteiro Se você me ama E com todo carinho Comigo casaria E com todo carinho Comigo casaria E com todo carinho Comigo casaria Comigo casaria Comigo casaria Comigo casaria E com todo carinho Comigo casaria Obrigado.